olá pessoal do youtube sejam todos bem vindo ao canal do pomai horta do ed e hoje pessoal eu estou mostrando aqui estou aqui na roça que mostrando pra vocês os pés de manga que tem aqui pessoal ao redor olha o tan de manga e olha só que lindo pessoal e deus abençoe olha é muito legal viu olha só que o nosso amigo urucum aqui ó olha o tanto aí pessoal só pode pegar ele fazer colheita dele só quando ele estoura quando ele fica aberto assim ó tá aí ó a eles abrindo aqui ó e olha que legal aí pessoal é muito bacana né muito top aí né olha só e olha mais manga aqui pessoal o pé de manga aqui ó cheio pessoal lotado olha a grossura desse tronco pessoal esse aqui é de muitos anos olha só bacana demais né e olha só e olha só olha a grossura dele olha e essa manga aqui pessoal a manga espada tá docinha deixa eu mostrar para mostrar pra vocês olha só e olha só e olha lá e muito doce ela viu mostrar mais aqui ó e mais uma aqui ó olha só e aqui tem manga rosa também ó manga rosa ali ó tá muito bacana mesmo olha e olha já fiz até umas colheita dela aqui pessoal e peguei algumas aqui e olha só bacana olha é muito bonita e quem gosta de manga verde aí ó eu já gosto de manga mais madura mas tem gente que gosta de verde mais manga que eu peguei aí ó fiz a colheita aí daquela outra manga rosa aí ó muito legal tem umas madurinhas aqui ó aí pessoal olha o tamanho dessa manga aqui olha olha como é que ela tá bonita tá no ponto mesmo aí ó muito bacana Deus abençoe ó olha mais aí pessoal é repleto tem muito olha vou dar um zoom aí pra vocês verem ó é muita coisa pessoal vou fazer um suco dela aí com ela madura fica muito bom aqui mais aqui ó muito bacana viu olha mais aqui pessoal olha mais aqui pessoal se eu ficar aqui eu vou querer mostrar pra vocês é é todas as mangas todos os pés muito bacana mesmo aí ó e é isso aí que eu queria mostrar pra vocês pessoal os pés de manga que tem aqui e o urucum é isso aí quem gostou aí pessoal dá um like aí que isso aí ajuda muito o canal compartilhe com os amigos se for possível se inscreva no canal caso não for inscrito pessoal e até o próximo vídeo fiquem com Deus aí tchau tchau tchau